A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A carteira me mandou, você que já chegou, chegou para lutar. O pirimbal me confirmou, vai ter briga de amor, esteja a camara Quem é homem divino não trai o amor que quer, seu bem quem diz muito que vai, vai assim como vai Quem é homem divino não trai o amor que quer, seu bem quem diz muito que vai, vai assim como vai Você não quer que vai, vai assim como vai, vai assim como vai, vai assim como vai O pirimbal me confirmou, vai ter briga de amor, esteja a camara Tô encerrando com essa aqui Obrigado, senhor Tito um Podem ver Coisas que só o coração Pode entender Fundar de tal é mesmo Possível ser feliz O resto é Sem contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de uma fila brisa E é possível ser feliz sozinho Já sei lá Já sei lá Já sei lá Já sei lá E das estrelas Que esquecemos de contar Vamos se deixar surpreender Enquanto a noite Tô sentindo muito frio A música também A música também A música também Tô sentindo muito frio Você conhece Viva E vai É É É É É É É Obrigado.